Olha só, Rafael Mazi esteve com o Bambam, não foi isso? Foi, foi. Vamos ver então como é que foi a entrevista de Rafael Mazi com o Bambam. No sábado, ele esteve com o Bambam. É o Bambam, aquele que tomou porrada do Popó, tem história com o Big Brother Brasil, lançou um livro, tomou porrada e lançou um livro, né? Isso, levou um soco e lançou um livro. Acho que eu já estava escrevendo um livro nesse meio tempo, antes de tomar porrada, né, cara? Então eu já estava esperando o soco, né? Ou estava só o empurrão. Ou estava só o empurrão. Vamos ver então como foi Rafael Mazi e Bambam. Solta! Eita! Ó, aí eu trouxe a Maria Eugênia. Tudo bem com você? Tudo bem mesmo. Meu nome é Rafael. Isso, eu trouxe ela, mas ela com... Como é que autorizou você? O quê? Quem autorizou você? Não, então... Você tem seguro na cara? Eu tenho seguro. Então, tem que saber qual é o seu seguro. Você não sabe falar, né? Eu sei te falar, é a Love Segura. É a Love, é. Então, aí eu trouxe ela com... O Jabás! É. Você é inho a mais? Ela é trans, né? Tá siliconada, né? Ela é siliconada. Ela é trans, né? E aí parou o país, né? Isso, parou. Mas eu vou te ajudar aí, já que você veio aqui, que você quer essa canina. Aí, tá vendo? Vou te ajudar a comer uma banana. Eu vou te dar outra banana, mas eu vou te dar essa. Aqui. Boa, boa, banana? Você vai lutar com o Whindersson? Eu vou te dar uma pedaço, senhor. Aê, agora sim. Agora eu gostei. Você vai lutar com o Whindersson? O Whindersson Nunes é o seguinte, ele é um grande amigo, mas acima de tudo o país quer ver a gente parar o planeta agora, porque o Whindersson Nunes é o rei da internet. Eu sei o rei do marketing. Me titulei porque, realmente, eu faço marketing há 22 anos, desde 2002. E agora, creio que, pra janeiro, fevereiro, deve sair uma luta aí e vai parar o país novamente. Bambam, muitos famosos estão querendo aproveitar essa onda pra ganhar dinheiro e destaque na mídia. Muitos estão até te procurando. Você encararia a Graciane Barbosa? A Graciane Barbosa? Não, porque ela é mulher. Não tem nenhum porquê eu fazer essa luta com ela, né? Até que o Belo não vai gostar, que o clima tá meio tenso aí. Que recado você dá pros homens que só tem durado 36 segundos? 36 segundos? É porque eu me identifiquei com você, que eu tenho esse probleminha. Toma um remedinho, né, pai? A realidade, eu fui malandro, eu fui estratégico, né? 36 segundos, choquei o mundo, tô lançando meu livro daqui a pouco, Como Chocaram o Mundo. E eu acho que é isso, aproveitar essa oportunidade foi bacana. A gente leva como brincadeira 36 segundos, mas a vida vale um segundo, né? Então, foi ótimo pra mim, ótimo, popó. E o seu livro estará em quais editoras? Já vou te mostrar aqui de primeira mão. Tem um livro aí, João? Pega aí, fazendo um favor. Vou mostrar o livro. Esse é um livro também? Ai, que lindo. Brincadeira, ficou bacana, né? Parece com Belfort. É, falam isso, quando eu vou no aeroporto nos Estados Unidos, falam isso, que eu pareço com o Victor. Como Chocaram o Mundo em 36 segundos. De fenômeno, a rede do marketing. O que eu fico feliz pra falar pra geração, a gente tá brincando, casas à parte. O que eu fico feliz é as pessoas acreditarem em si, acreditar no seu potencial. Eu saí de casa com 19 anos de idade, naquela época não tinha internet, tinha nada disso. Então, hoje eles têm que aproveitar esse momento. Só depende de você fazer o dever de casa. Você tem que plantar coisas boas, pra colher coisas boas. Esse é o jogo da vida. Esse é o que eu rastro comigo. São três gerações já. São três décadas. Ganhei o Big Brother em 2002, depois em 2013 fiz o outro Big Brother e em 2024 agora parei o país novamente. Fico muito feliz em saber que eu estando lá em cima, eu sendo referência, porque eu fui três vezes o número um do país, eu falar e formar uma opinião pras pessoas, pras crianças e trazer essa massa atrás de mim. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Ninguém atira pedra e árvore que não dá fruto. Mas o que eu mais fico feliz é assim, eu saber que eu rastro uma geração comigo e agora é a terceira geração. Acho que isso é muito importante, eles saberem o que tem e dar valor à família, o pai, a mãe, o avô, a avó, esquecer um pouco o telefone também, que tá muito no telefone hoje em dia e focar mais na família. E focar na saúde também que é importante, né? Você me fez chorar em 2002 com a Maria Eugênia, porque eu era adolescente, era mais criança. E aí eu trouxe a Maria Eugênia em sua homenagem, porque você é um cara que é exemplo de vida. Obrigado. Pra todos nós. Em 2002, eu lembro que eu tava torcendo por você, sempre torcei por você. Eu queria até que você tivesse participado da Casa dos Artistas, você lembra, né? Sim, lembro. Primeira casa. É, são gerações diferentes. Eu acho que hoje o rapaz coloca no ex e vê o tempo que vai chegar, lombada, radar, como é que vai estar o tempo. Na nossa época era mais cara que era chá, que a gente fala assim, que mais na raça, as coisas eram mais sofridas, digamos assim. E é isso. Eu tô feliz de tudo que tá acontecendo, esse novo momento meu. Vou lançar meu livro daqui um mês também, de primeira mão pra você aqui. Acho que é isso. Aproveitar esse momento, né? Você vai me dar o livro? Vou te dar o autógrafo também. Quer o autógrafo? Ai, eu quero você todo. Ai, que é um mal. É década, Doura Testão. Quem fez essa boneca aí, pô? Eu aí. Caramba. De silicone pra você. Como é que é fazer sucesso igual o Harry Potter? Começar com o cabo de vassoura, né? Terminar no avião, né? Você comenta o cabo de vassoura e termina sendo assegurado pela Love, tá bom ou não tá? Sim. E ó, aí segunda-feira eu vou falar, porque eu sou do programa Grafite, o maior programa hoje de Belo Horizonte, aqui de Minas Gerais. Meu pai é daqui também, é mineiro. Ó, é? Legal, é. Um abraço pro Dudu. Dudu? Quem é Dudu? Dudu, apresentador do programa. Ah, Dudu, um grande abraço pra você, toda a galera aí. Rodrigo e Nassif. Rodrigo, Nassif, toda a galera de BH também. Fico feliz, minha família é daqui também. Você conhece o Barreiro? Barreiro, não. É? Porque tem o Barreiro de baixo, de cima e a faixa de gás aqui é o Tirol. Tirol também não. Tirol se faz. Não, não. Conhece o Sobe e Desce aqui? Não. Vou te levar, lá no Sobe e Desce. Tranquilo, não foi nada disso, não. Mas assim, palmas pra ele, gente. Gente, Valeu, muito obrigado pela entrevista, tá? É um prazer te entrevistar, viu? Cuida, cuida, cuida da Maria. Ela é sua, você... Tudo bem, então eu vou levar ela, mas minha mulher pode ficar encilmada, Solange também, um grande beijo à minha esposa também, minha família toda. Acho que é importante a base familiar, mas importante, né? De tudo, né? Obrigado pela entrevista e um abraço pra todo mundo de BH. Valeu. Obrigado. E desde quando você, em 2002, você era adolescente? Assim, só pra gente saber. Tinha, eu tinha... 18 anos. Que isso.